Painel da Marvel no sábado de Comic Con, tivemos muitas novidades, temos 222 blocos falando sobre esse sábado Marvel, DC, Stranger Things E neste bloco a gente vai falar sobre Pantera Negra, que foi uma das grandes atrações desse painel Que painel lindo, era uma coisa assim imponente, eu senti um painel imponente, um painel que sabe da importância desse filme A galera estava, foi um dos filmes que as pessoas mais aplaudiram, ficaram empolgadas com as pessoas, com todos os atores E o que tivemos de novidade? Eu não estive lá, esses dois estiveram lá dentro, a gente teve um trailer completo É um trailer completo que começa na verdade com meio que um clipe É uma cena, a cena que a gente já tinha visto, que é no cassino, aparece ela completa aqui Esse cassino é um local onde o Garra Sônica faz as suas trocas, transações Ele tira Vibranium das calças, é um pouco constrangedor É muito bom, cara Eles estão tentando emboscar o Garra Sônica, tipo, pra fazer o contrabando de Vibranium Essa parceria entre o braço do governo que o personagem do Marty Freeman trabalha Com o governo de Wakanda pra prender os traficantes de Vibranium É uma parceria, eles estão ali trabalhando juntos E aí leva pro interrogatório que a gente viu no primeiro trailer Entendi, que vão prender ali o Garra Sônica e levar ele pra interrogar em algum lugar E aí ele mostra seu novo braço com a sua Garra Sônica, que parece uma chave de fenda Sônica, na verdade, saindo do braço dele O braço dele abre e aí sai o negócio Sônico Ele mostra no cassino isso? Tudo dentro do cassino, cara Não, e o pulo que ele dá? Sim, isso que eu ia falar agora Nossa, ele tá lá, Chadwick Boseman, tá o Atchala De Tchala, de Tchala, de Tchala, tá? Depois da cena do cassino, que tem as cenas de lutas muito boas, você vai pra rua porque tem uma perseguição de carro E aí, Danai Gurira, tipo, usa uma lança pra fazer um carro virar E é, tipo, filmado de um jeito, assim, que você vê a força dessa mulher E ele, a transformação dele é muito foda, né? É que ele tá parado aqui, ele dá uma pirueta pra trás e se transforma nisso e já cai numa posição felina Tem a cena dele se amontando também, de Pantera Negra, assim, meio onde fica... onde ele guarda o guarda-roupa, sabe? Bate caverna, só que do Pantera Negra E aí ele vai lá, pega, mostra ele pegando os equipamentos, ele sai num túnel, assim E mostra a ideia que já tava no primeiro trailer, que ele tem que escolher qual tipo de rei que ele quer ser Tem toda essa questão de proteger a Wakanda, né? Como a Lupita Yongu falou no painel, ela, o personagem dela é uma espiã E aí elas querem saber o que está acontecendo no mundo, mas não querem que o mundo saiba o que está acontecendo em Wakanda O que está acontecendo em Wakanda é problema de Wakanda E é muito legal ver como a tecnologia realmente faz parte desse país fictício da África E como eles desenvolvem, estão realmente muito à frente do resto da população, né? E sem ninguém saber disso E o filme começa exatamente após a Guerra Civil, né? Isso é uma coisa que eles falaram também Termina a Guerra Civil e aí ele volta pra casa e ele tem que ser o rei porque o pai dele faleceu E aí ele tem que se provar e aí a questão é que Wakanda não é um povo só São vários povos que formam Wakanda, várias tribos e você precisa ter uma unidade entre elas Você precisa provar que você é capaz de lidar com todos e atender as necessidades de todos E aí, pra encerrar, o personagem do Michael B. Jordan, ele aparece... Ele aparece menos do que no primeiro trailer, né? Ele aparece bem no finalzinho, mas aparece de uma forma muito mais forte, né? Ele coloca o uniforme e vai pra porrada É, o foco desse trailer não é ele É o Pantera mesmo É o Pantera e mostrar a força deles como um povo mesmo Um time, assim, sabe? Gente, é o Ryan Coogler que tá fazendo esse filme O Ryan Coogler é o cara que fez Fruit Valley Station com o Michael B. Jordan e fez Creed Só fez Creed Ele fez Creed Você quer credenciar o Creed? É aquele filme que a gente não dava nada Não Vai fazer um spin-off de rock O cara fez um filme muito foda E não, foi muito legal que ele falou Olha, eu era o cara que tá ali no fundão do Raul H E agora eu tô aqui Ele tava emocionado, sabe? Falei pra caramba E aí ele falou, olha, eu cresci lendo quadrinhos Eu li Homem-Aranha Eu li vários heróis sem ver a cor Mas quando você conhece o Pantera Negra E aí a gente fala de representatividade E ali você entende a importância disso E o trailer foi aplaudido de pé, sabe? É isso, é raro acontecer Nossa Muito raro Todo mundo Levantou, assim, e os atores estavam emocionados Porque eles não tinham visto aquelas cenas Eu acho que, assim, o mesmo tanto que Mulher Maravilha fez Pras protagonistas femininas Nem filmes de ação Já teve um... Andamos um pouquinho à frente Com o sucesso que fez aqui O Story of the Dawn of Compton E eu acho que isso vai levar isso pros filmes de ação O Pantera também O Pantera vai levar isso Que bom, porque, tipo, é sobre isso O filme não adianta Ele vai... Já vi muita gente dizendo que essa é uma coisa que a Marvel Que o Ryan Coogler quer colocar no filme E, tipo, o elenco é inteiro Praticamente todos os grandes atores Tirando o Martin Freeman e o Yanni Serves Todo mundo Não, acho muito animal, cara E é isso que tem que ser mesmo É lindo O filme tem que ser sobre isso E, cara, mas que bom ouvir falar que, tipo, a ação do filme parece sensacional Nossa, achei... Fudida Que bom! Este foi Pantera Negra, um dos filmes do painel da Marvel Neste sábado de Comic Con Queremos muito, velho Estreia em fevereiro? Fevereiro! Olha que lindo! Estreia! Fevereiro que não estreia muita coisa Fevereiro tem que estar na negra Fevereiro É um mês que teve Deadpool há um ano E que foi um puta estouro Tomara que seja assim Também Não esquece de curtir o vídeo Assinar o canal Toca lá na playlist Toclar de novo Toca lá na playlist Pra você conseguir assistir a todos os vídeos Que a gente fez aqui em San Diego Troca! Valeu!